Anos atrás, as únicas opções que Jeff Bezos e Mark Zuckerberg tiveram para criar a Amazon e o Facebook foi basicamente passar horas em suas garagens escrevendo linhas e linhas de código. E são exatamente momentos como esse que a gente agradece que a tecnologia evolui com o tempo. Se fosse hoje, eles teriam opções muito mais práticas, rápidas e consequentemente mais baratas de criar plataformas similares a Amazon ou Facebook ou qualquer outro tipo de sistema ou software que você mesmo possa imaginar. Puxando um pouquinho na sua memória, lembra aquele dia em que você teve aquela ideia genial e pensou Nossa, se alguém criasse uma solução com essa minha ideia, essa pessoa ia ficar milionária. Ou até mesmo aquele dia em que você teve aquele problema, estava passando por uma dificuldade e pensou Nossa, se alguém criasse uma solução resolvendo esse problema, essa pessoa ia fazer muito dinheiro. Talvez, se você tivesse tido acesso ao conteúdo desse vídeo antes, essa pessoa que você tanto comenta poderia ser você que está aí atrás dessa tela. Isso tudo se dá graças a tecnologias hoje chamadas de no-code, com as quais você poderia ter tirado do papel e desenvolvido essa sua ideia sem precisar escrever uma linha de código ou saber programar, por exemplo. Nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente o que é no-code, porque hoje isso importa mais do que nunca. Vou te mostrar também como você pode se beneficiar desse movimento no-code. O que você pode e o que você não pode fazer com o no-code é alguns exemplos. E vou também te apresentar as principais ferramentas no-code hoje no mercado. E pra você que ficar até o final do vídeo, como um ponto extra, eu vou passar as minhas previsões sobre o futuro do mercado no-code. Fala pessoal, pra você que é novo por aqui, meu nome é Celso Camarano e aqui no canal do No-Code Startup, nosso principal objetivo é te ensinar a criar negócios lucrativos no mercado tech, sem precisar escrever uma linha de código. Se isso te interessa ou faz algum sentido pra você, eu te convido a você se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar sabendo sempre que a gente lançar um conteúdo novo aqui no canal sobre esse assunto. Bom, vamos lá então. O que é no-code e por que isso se importa agora mais do que nunca? Bem, quando a gente fala o termo no-code, basicamente a gente está se referindo à prática do desenvolvimento de aplicativos, softwares ou sistemas através de interfaces visuais. Ou seja, desenvolvedores no-code não utilizam linguagens de programação, escrevem linhas de código provavelmente ditas pra desenvolver um aplicativo ou software. Eles fazem uso de ferramentas que permitem esse desenvolvimento totalmente visual e desenvolvem com base em lógicas muito mais compreensíveis e similares à própria linguagem do ser humano. Pra isso ficar mais palpável, a gente mostrar na prática essa interface. Aqui a gente tem a interface com todas as nossas opções aqui, né? Então aqui a gente consegue estar facilmente inserindo um texto nessa nossa interface. A gente tem a opção de inserir botão, tem a opção de inserir um ícone, um vídeo, também um mapa e por aí vai. Então aqui elementos mais únicos e a gente também tem opções de inserir componentes mais completos, né? Padrões de todos os tipos de páginas. Então aqui a gente está inserindo um cabeçalho, por exemplo. Aqui a gente tem a nossa seção hero, bastante comum em páginas de venda. E aqui entre outros tipos de componentes que a gente tem disponíveis. Clicando aqui em um clique a gente já tem acesso a um preview de uma página na web, né? Então quem tiver acesso a esse URL, você pode ir vendo como é que a página está ficando. Isso tem muita relação com esse ponto de interface visual, né? Como é que ela funciona. Tratando um pouquinho daquele segundo ponto de criar lógicas muito mais facilitadas à compreensão do humano, posso dizer que quando eu clicar nesse botão, eu quero que alguma coisa aconteça. Criar uma conta pra alguém, navegar, ir pra uma página, dar o refresh na minha página, enviar um e-mail, fazer um pagamento. E eu também posso fazer, por exemplo, esconder um elemento. Aqui eu posso esconder o meu mapa app quando eu clicar naquele botão. Então dando um preview aqui, eu estou aqui na minha página, quando eu clico nesse botão, o meu mapa some. Então ali a gente consegue criar desde as lógicas mais simples como essa, até as lógicas mais complexas dentro do nosso aplicativo. Isso se alinha muito com uma frase do próprio CEO e fundador do Bubble. Hoje uma das maiores plataformas de no-code no mercado, na qual ele diz Por que nos mundos atuais se espera que as pessoas aprendam e falem a linguagem nos computadores? Não deveria ao invés disso os computadores aprenderem a falar nossa língua? Bom, eu não sei pra vocês, mas pra mim essa frase faz muito sentido. Isso se alinha muito com a proposta base do que é no-code. Que é basicamente aproximar essa habilidade de criação de aplicações, softwares e sistemas a pessoas que não têm essa base técnica de linguagem de programação, escrita de código por si só. Tá bem, acredito que deu pra gente ter uma ideia da essência do que realmente é no-code, mas por que isso é importante agora e como eu disse, mais do que nunca? Bom, se você tem acompanhado um pouquinho o mercado tech nos últimos anos, você deve ter reparado a dificuldade das empresas de contratar e reter funcionários desenvolvedores, no caso. Isso devido a um crescimento exponencial das empresas utilizando e criando seus próprios softwares e sistemas nos últimos anos, o que leva muito à demanda por esses profissionais. E como leva tempo pra gente formar bons programadores, basicamente a gente gerou um caos perfeito aí. A gente tem uma alta demanda, que não dá o menor sinal que vai parar de crescer por um bom tempo, com uma baixa oferta que a gente tem extrema dificuldade em solucionar devido ao tempo que leva pra gente formar bons desenvolvedores. Trazendo alguns dados, de acordo com a US Labor Statistics, a falta de desenvolvedores no mundo estava em um montante de 40 milhões de profissionais em 2019 e a expectativa é que esse número atinja 85 milhões até 2030, gerando uma perda global de 8,5 trilhões de dólares na economia. E as empresas já têm sentido fortes consequências desse cenário. Quais são elas? Os salários e benefícios pra contratar e reter tais profissionais nunca estiveram tão altos. O custo pra desenvolvimento de aplicações, softwares e sistemas não para de crescer. E a gente tem milhares de empresas de pequeno, médio e até grande porte, com uma extrema dificuldade em se manter e entrar nesse mercado de inovação e tecnologia. São milhares de empresas nessa situação. E aí a gente tem basicamente um mundo de oportunidades. E é aí que o no-code brilha. As plataformas no-code reduzem muito essa curva de aprendizado pra se criar um software ou sistema. Quando a gente fala de linguagem de programação, são anos de estudo e prática pra conseguir se desenvolver, aplicações e tudo mais. Quando a gente fala de no-code, em poucos meses você já consegue ter um bom domínio da ferramenta e tá conseguindo criar aplicações de ponta a ponta. Isso obviamente aumenta muito a nossa capacidade de estar atendendo essas milhares de empresas com essa grande necessidade de criar aplicações. Além disso, por ser muito mais intuitivo, a velocidade como a gente consegue criar aplicações é muito maior, o que reduz o tempo e o custo do processo como um todo. E obviamente, isso já tem chamado muita atenção de empreendedores e gestores que dêem dado a preferência pra desenvolvimento no-code em muitas situações. E conforme mais e mais empresas se dão conta desses benefícios que o no-code traz, mais esse mercado tende a crescer. E trazendo alguns dados, segundo projeções da Globe Newswire, o mercado de no-code e low-code deve sair de um tamanho de mercado em 2019 de 10 bilhões de dólares e atingir até 2030 um mercado de 187 bilhões de dólares. A gente tá falando de um crescimento bem expressivo aí pros próximos anos. Bem, nessa altura eu acredito que a gente conseguiu mostrar um pouco o tamanho dessa oportunidade, mas talvez você ainda esteja se perguntando como que você pode se beneficiar de tudo isso. Bom, primeiramente é interessante a gente comentar que o mercado de tecnologia ele atraiu muita gente nos últimos anos. Isso pelo fato de ser um mercado que oferece muitas legalias pros seus profissionais. Os salários são altos com muitos benefícios, o home office já é uma prática padrão de mercado, além do fato de se tratar de um mercado que não para de crescer e praticamente anticrise. Faça chuva, faça sol, é um mercado que vai ter demanda. Ou seja, se as empresas estão indo bem, elas investem em tecnologia e inovação pra crescer e ainda mais diferenciar seus concorrentes. Se elas estão indo mal, estão mal das pernas e passando por alguma crise, elas investem em tecnologia e inovação pra cortar custos e se diferenciar dos seus concorrentes. E essa soma de fatores tem atraído muitas pessoas pra esse segmento. Porém, ele também é um segmento que exige uma maior capacitação dos seus profissionais, o que tem gerado muita dificuldade em algumas pessoas conseguirem adentrar nesse mercado. Se você é uma dessas pessoas que já teve esse interesse por entrar no mercado de tecnologia, ou se depois de todas as informações que a gente passou aqui no vídeo, de alguma forma isso te interessou, o no-code cai como uma grande oportunidade. Isso quer dizer que é fácil? Não. Você ainda vai precisar dominar vários aspectos que envolvem o desenvolvimento de um aplicativo e também ter um conhecimento técnico básico fundamental. Mas a curva de aprendizado é extremamente menor. E com essa nova habilidade, as formas de fazer dinheiro são diversas. Você pode atuar dentro de uma empresa criando e melhorando seus aplicativos no-code, por exemplo, transformando as antigas e ultrapassadas planilhas de Excel em aplicativos mais robustos, com dashboards mais completos. Você pode também atuar prestando serviço para outras empresas, como um freelancer ou até mesmo tendo sua própria agência. Aqui como a gente está se tratando de um produto de alto valor agregado, ou seja, aplicativos, softwares, sistemas, você consegue estar cobrando mil, dois mil, cinco mil, dez mil, cinquenta mil, até muito mais por esse projeto. E se for do seu interesse, com essa sua nova habilidade, você também pode estar tirando aquela sua ideia do papel, criando seu próprio negócio, sua própria startup, seu próprio SaaS. Enfim, as oportunidades realmente são inúmeras. E eu vou estar deixando aqui em cima a recomendação de um vídeo que a gente já fez aqui no canal, no qual a gente fala de todas as possibilidades que você tem na internet de estar fazendo dinheiro criando aplicativos no-code. É um vídeo bem completo no qual a gente realmente entra a fundo no como você pode estar fazendo dinheiro na internet criando aplicativos no-code. Continuando aqui com o conteúdo, com o nível que as ferramentas estão hoje, você consegue criar praticamente qualquer coisa com no-code. Entre alguns exemplos, você pode criar plataformas de contratação de freelancers, plataformas de agendamento completas, portais de emprego, plataformas de contratação de influenciadores, plataformas de controle do dia a dia, plataformas de lar temporário para pets, e até mesmo jogos. Realmente, as oportunidades são infinitas. E-commerce, marketplace, SaaS, ERP, sistema de agendamento, sistema de delivery, redes sociais. A gente pode estar clonando Uber, Facebook, Instagram. A gente pode estar utilizando inteligência artificial, criar aplicativos Web3. Realmente, a nossa lista que continua indo e indo. Mas tá bem, então, o que a gente não consegue criar com no-code? E aí, eu tenho que te dar aquela resposta que ninguém gosta. Bom, realmente depende. Tudo isso que eu comentei acima, é extremamente possível ser criado e integrado com no-code. Porém, isso tudo vai depender da ferramenta a qual você vai estar utilizando. Por isso, um dos primeiros passos no seu desenvolvimento no-code é entender muito bem os requisitos dos projetos que você quer desenvolver, ou da ideia que você quer tirar do papel, e selecionar uma ferramenta que se adeque muito bem a ele. Então, nada adianta você ter um projeto extremamente simples e selecionar uma ferramenta extremamente complexa. Aí, você vai completamente contra até os princípios do no-code, que é facilitar muito bem o desenvolvimento de um negócio e uma ideia. E o contrário também vale. Nada adianta você querer criar um marketplace extremamente complexo com diversos tipos de usuário e querer utilizar uma ferramenta que não te dá todas as funcionalidades necessárias para esse desenvolvimento. Para te dar um norte nesses seus primeiros passos no seu desenvolvimento no-code, eu vou estar listando uma das cinco principais ferramentas no-code hoje no mercado. Mas antes, caso você ainda não tenha deixado seu like no vídeo, eu te convido a dar esse likezinho para você não custar nada e para a gente aqui ajuda demais. A primeira ferramenta que eu gostaria de citar aqui é o Bubble, uma das pioneiras no mercado no-code e uma das mais completas para a criação de aplicativos web. A segunda ferramenta que eu gostaria de citar é o AppGyver, extremamente funcional para a criação de aplicativos iOS e Android, pertencente hoje a SAP, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e, além disso, ser 100% gratuita. Outras ferramentas que eu gostaria de citar é o Flutter Flow, também para a criação de aplicativos mobile, o Webflow para a criação de websites com designs extremamente flexíveis e o Xenon para a criação de back-ends robustos. A intenção aqui nesse vídeo não é trazer uma lista extremamente completa e ir entrando a fundo em cada uma das ferramentas, mas caso vocês queiram que a gente crie um vídeo sobre isso, trazendo as principais ferramentas e entrando a fundo em cada uma delas, ou até mesmo se tem alguma ferramenta que vocês gostariam que a gente explorasse um pouco mais, deixe aqui no comentário. A gente lê e responde todos os comentários que vocês mandam aqui e aí também a gente avalia e está colocando o nosso cronogama para os nossos próximos conteúdos. Encaminhando um fechamento para quem ficou até o final do vídeo, gostaria de trazer agora as minhas previsões sobre o futuro desse mercado no-code. Primeiro, eu quero trazer mais três fatos. Um, o mercado está crescendo muito e rapidamente. Dois, as empresas de no-code estão capitalizadas, elas acabaram de receber grandes aportes de investidores. Ou seja, isso só reforça aqueles pontos de dados que eu trouxe lá no começo do vídeo. Três, o no-code só está começando. Ele ainda não é conhecido pela população em geral e nem pelas empresas em geral. Ou seja, isso deixa uma grande janela de oportunidade para quem está entrando agora nesse mercado no-code. Quem chega antes acaba bebendo água limpa. E falando sobre as minhas previsões, gostaria de trazer quatro pontos. Primeiro dele, eu acredito que dentro de alguns anos, 99% dos MVPs serão criados com no-code. Também acredito que o no-code será a principal forma de criarmos aplicações internas de empresas, dominando o segmento de mercado de empresas, principalmente de tamanhos de pequeno e médio porte. Veremos também o no-code sendo utilizado cada vez mais por squads ágeis para prototipação de ideias em companhias de todos os tamanhos. E as software houses no-code começarão a roubar mercados das software houses tradicionais, tendo uma boa fatia desse segmento de mercado, principalmente quando a gente fala de founders, pequenas e médias empresas. Algumas projeções ousadas, mas que realmente eu acredito que dentro de alguns anos a gente vai ver isso acontecendo e se tornando realidade. E para fechar o conteúdo, alguns segmentos interessantes que eu estou de olho e vejo um futuro brilhante ao se unir junto com o no-code seriam o de no-code mais inteligência artificial e o de no-code mais web3. Vamos encerrando o conteúdo desse vídeo por aqui. Se alguma coisa que você viu nesse vídeo, te interessou, fez algum sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like por aí e também deixar seu comentário aqui embaixo, a gente lê todos os comentários e responde eles. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho